Olá, muito boa tarde pra você, que coisa boa estarmos juntinhos mais uma vez aqui na sua tarde no Entre Família ou de casa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde pra você. Olha só, como é que tá essa semana, agitada ou não, o importante é a gente seguir aí falando de assuntos pra lá, de especiais. E no Entre Família de hoje, Cris, nós vamos falar dos insossos. Insossos? Insossos. Os insossos? Pessoas que não têm sals. Não têm sals, no plural. Não tem sals. Por que nós estamos falando assim? Não sei. O importante é que nós estamos comunicando, com plural ou singular, você é uma pessoa única e tá nos saturando, mas sem sal, como é que é essa? O que seria uma pessoa sem sal? O que é? É aquela pessoa que é uma insossa, você fala assim, não, uma pessoa sem sal, parece que chega, não chegou, quando vai, parece que já foi antes. Tipo, tava naquele lugar, mas a gente nem lembra. Nem foi, nem sabe quem é. Sabe aquela pessoa que consegue passar por... Tem gente na sala de aula, sala de aula, vamos lá atrás. Vamos lá no vetor. Vamos lá, é lá que se identifica. Lá onde se cria. É lá que se cria. Tá na sala de aula, fulano entra, fulano sai, professora nem sabe se ele matou a aula, se ele voltou, se ele veio, não sabe. Agora, você não. Você atrasou cinco minutos, seu nome já tá na lousa, não, já vem gritando seu nome, fulano, por que você não veio lá? Pois é uma coisa. Gente, esse clã não veio uma semana e ninguém falou nada dele? Eu sou aquela pessoa que na sala de aula, sempre quieto, sentando a frente, pessoa concentrada, puxando a turma, a fila da leitura. Quem, você? No recreio. Ficava na sala de aula, ajudando as pessoas que estavam com dificuldade e sempre... E a gente pode iludir o pessoal dessas? Você tá falando de você? Não, eu tô falando de um amigo meu, que eu sempre vou me sentir. Mas, Carol, vou dizer uma coisa. Eu tive colegas assim, que passaram desapercebido e tal, e depois, rapaz, eu vi o cara com a família montadinha. Do nada. Vi o cara, empresário. Vou dizer uma coisa, talvez, na escola, naquele tempo, tava conversando com o pastor, vai ser papo, passou a ler livros maravilhosos até como referência. Hoje, leitura. Gosto, sim. O que acontece? A gente, por ter um jeito diferente de lidar com a vida, o movimento, despreza uma pessoa que tem um universo com poucas palavras. Mas dentro da mente aqui, meu queridão, ó... É sem sal pra quem, é a pergunta? Pra quem? Que tipo de tempero você tá colocando como sal? Você tá precisando de sódio, é? Também tem, hein? É isso. É, também tem. Tem pessoa que fala que tá faltando um pouquinho de sal, mas tem sal demais. Tá demais, tá pegando aqui, não dá. Você pegou água do mar. Água do mar, não dá. A gente tem que ter uma perspectiva pra essas pessoas também. E como pegar esses gaps, esses errinhos, daquele negócio de não saber se expressar e também da perspectiva. Um programa, assim, que meio filosófico hoje também. Vamos aprender a lidar com tudo isso com a nossa psicóloga fantástica. Ela tá aqui com a gente, mas não vou falar quem tá aqui. Nós vamos pro intervalo, é rapidinho, você vai ser obrigada a voltar, continuar com a gente pra saber quem tá aqui hoje, tá? É rápido o intervalo, a gente volta já. De volta aqui com Entre Família e agora é o momento de você participar aqui com a gente, viu? Pega esse celular aí que você tá aí, ó, tá aqui só aqui no Instagram. É lá, pá. Não vai, é um loop infinito. Então você vai continuar aqui com a gente pra falar sobre as suas experiências referentes aí a esse universo do comportamento humano. Você se considera uma pessoa sem sal? Porque tem gente que fala assim, cara, eu sou sem sal, eu tô no trabalho, não consigo me destacar, eu tô numa roda de conversa, não consigo falar, não consigo, tô sempre ali, né? Com o adjuvante das situações, isso tem me incomodado. Então nós temos aqui o quê? Nós temos aqui uma especialista pra te ajudar a sair desta possibilidade. Agora se você fala, não, eu, tá bom pra mim, eu tenho uma vida confortável. Tinha uma época que a gente falava assim, aquela pessoa não tem cultura, aquela cidade. Aí a gente mudou a expressão. É. Nós temos diferentes culturas, não existe pessoa que tem menos ou mais cultura, né? Talvez essa expressão sem sal seja só pra se conectar com você. Aí a gente vai ter que conceitar, o que é esse negócio sem sal? Peraí, a pessoa tem o tempero dela e tal. A pessoa pode ter uma dificuldade de comunicação também, mas depende do, às vezes tá faltando um pouco mais de empatia da gente aqui. E por falar em comunicação, você sabe que nós estamos chiques, né? O quê que eu... Você tá vendo aqui, ó, perto de mim aqui, ó. O quê? Ó, o quê, o quê? Ó, ó. QR Code? Meu Deus do céu! Você vai pegar essa câmera, você nunca usou pra nada esse negócio, né? Hoje você vai. Você vai pegar a sua câmera, coloca lá, isso, na câmera ali do celular. Abre a câmera do celular, eu já fiz o teste com o meu, o meu não é, meu celular é antigo, não vai. Mas o seu é bom, que eu sei. Aí você vai tirar uma foto. Quando você tirar uma foto, tem um iconezinho, ó, tem um iconezinho. Entendeu? E aí você consegue chegar. Se o seu celular for como o meu, que não chega, não chega, né? Você vai baixar um aplicativo do QR Code, porque isso ninguém fala. Sim. Ninguém fala, porque aí todo mundo tá lá. É, eu tô aqui, tá, eu tô aqui, tá, eu tô aqui. Meu telefone vai no carro, tá, e tal. E aí? E aí você fica lá, aqui, ó. Não. Você coloca o celular ali, o celular fala assim, ó. Não conseguiu, o celular rejeita. Não, nada disso. Aí você vai falar, nossa, o meu celular é sem sal? Não. Não. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai baixar o aplicativo do QR Code e vai utilizá-lo, entendeu? E vale a pena baixar, porque todos os programas da TV Novo Tempo estão aí inovando. Vale a pena. Mas se você ainda não tem, fala assim, ó, eu prefiro nas antigas, eu quero mandar mesmo a minha interação, eu quero adicionar o número do Entre Família no WhatsApp. 12983150249. O céu tá azul pra você participar, DVD 12983150249. O telefone azul tá igual o nosso TP, não tem número, graças a Deus, a gente decorou. Você tem memória. É. Graças a Deus. Bora lá. Dá pra dar tudo certo. Vamos lá. E ele é uma pessoa assim que ele, eu não diria que ele tem muito sal e nem pouco sal. Eu digo que ele tá bem temperado. Ele é uma pessoa temperada. É. Ele é uma pessoa bem temperada, na medida certa, pra todos os paladares. Verdade. É, todos os temperos. Todos. O tupete dele já é uma linha de comunicação que não precisa nem falar, já vem com auto-explicação. É o tempero da mamãe. Pastor Gilmar Batistotes. O temperado. Segura. Segura que tem todo o resultado. Eu ouvi que dá certo. Segura, pastor. Segura. Como vai, Cris? Olha pra cima, pensa em outra coisa. Tudo bem, Cris. Satisfação. Tudo bem, Carol. Senti falta de vocês. Quer dizer que ter o Chapolin e a Patrícia no programa é dupla, cara, é demais, né? E a doutora tava aqui também. A doutora tava aqui, a doutora Rosana. Não, e ontem foi demais, ontem foi demais, doutora Rosana. E hoje também, vai ser o poder dos quietos. O pastor é o seguinte, hein? Olha o que ele quis dizer, vocês fizeram falta, tava no programa ontem aqui, ó. Foi ó, chegou lá em cima. Não, Cris. E a doutora Rosana falou o seguinte, ela falou assim, ela mandou no meu... Falou, olha, eu não sabia que você ia arrumar uma desculpa como essa. Você é capaz de pular de um avião pra poder fugir de uma entrevista. Falei, é isso, eu fiquei com medo. É, tinha que ser um motivo grande mesmo. Que nada, que nada. Me levaram pra uma emboscada, amanhã você vai saber qual é. E é o seguinte, nós temos aqui hoje com a gente a especialista Eneida Torres. Ela é doutora em psicologia e vai ajudar a gente a entender exatamente como o pastor falou, qual é o poder dos quietos? Ou será que é o sensual mesmo? Boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Nem sempre é o poder só dos quietos, né? Porque daí o que a gente tá falando às vezes envolve a personalidade da pessoa. A gente que gosta muito das pesquisas, né? A personalidade é algo que tá difícil de ser definido já há muito tempo. Desde a antiguidade se estuda, várias áreas do conhecimento buscam uma explicação pra dizer assim, o que é a personalidade? Personalidade, se você for lá no Wikipedia, lá no Google, aparece. Ele vem da palavra persona, do latim, que significa máscara. Eram as máscaras que os atores romanos usavam e elas eram de acordo com o personagem, com o que eles iriam representar e eles colocavam aquela máscara. Então, a personalidade é aquilo que aparece e que não obrigatoriamente eu tenho total controle dela. Mas, depende da vertente, né? Da área de estudos. Porque a personalidade são as características que cada pessoa tem. Algumas são mais introvertidas, outras realmente entram numa sala de aula e saem, ninguém percebe. Mas isso não quer dizer que essa pessoa seja sem sal. Porque, de repente, naquele ambiente ela não está bem, ela não tá adequada, ela não se sente adequada. E aí, num outro ambiente, ela tem um outro tipo de comportamento. Então, nós somos seres humanos que temos algumas reações de acordo com o ambiente que nós estamos também. Ou da forma que nós vamos nos adaptando às situações que acontecem. Então, quando a gente fala assim, aquela pessoa é sem sal, eu fiquei até preocupada. Eu falei assim, nossa, a gente vai chamar as pessoas de sem sal, né? Algumas pessoas, de fato, se sentem assim, super desconfortáveis. Elas falam, mas eu não me destaco em nada. E a preocupação precisa saber assim, no que que essa pessoa quer se destacar? Porque hoje a gente vive também um momento assim, ao mesmo tempo em que as pessoas querem se destacar, Eu já ouvi várias pessoas nos últimos meses falando, eu quero ser celebridade, eu quero ser influencer, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas são pessoas que querem fazer isso porque todos estão fazendo. Então, quando eu faço tudo o que está todo mundo fazendo, eu não tenho como me diferenciar. Eneida, então, eu teria que desenvolver a habilidade de entender. Uma pessoa que talvez tenha dificuldades, que seja a sua personalidade, ela é mais reservada, é mais introvertida, com aquela pessoa que tenha limitações de ação. Seria mais ou menos nessa linha? Em palavras bem básicas, sim. É, porque assim, limitações de ação é assim, que é o que a gente usou aqui a expressão sem sal. Eu tenho dificuldades como trabalhar com essa pessoa. Por outro lado, eu também posso ter uma visão equivocada, achando que a pessoa é assim, mas na realidade é uma pessoa introvertida. É, e a pessoa introvertida nem sempre quer dizer que ela é uma pessoa infeliz, que ela é amarga. Às vezes, ela dentro do mundo dela, ela está completa. Ela não tem, existem pessoas, podem acreditar que não tem tanta necessidade de falar. Ela só fica ali super bem ouvindo o grupo, dá risada, uma risada mais reservada, porque essa característica de ser introvertido, não quer dizer obrigatoriamente, estou fechado para o mundo. Mas eu não estou exposto da forma que os outros. Ou sou incapaz. Ou sou incapaz. E a gente coloca assim, não, esse cara é o, esse é capaz. É um contexto diferente. Aí vem as questões perjetivas, né? Ah, o pamonha, ah, e tal. E aí não entende o perfil, porque são velocidades diferentes. Eu fico perguntando também, será que o povo de casa, o que o povo acha? Já já você vai participar. Agora, o nosso Luquinhas foi às ruas, porque aqui o povo fala também. Vamos colocar na panela mais alguns ingredientes para ver se a gente encontra a salsa em sal. Aí vem uma questão mais apimentada. Que o povo participa e acontece aqui no nosso programa. Pode rodar. É isso aí, hoje eu estou em Palmas, capital do Tocantins, aproveitando esse calorzão. E aqui ao fundo, a praia graciosa. Na real, esse marzão aqui é um lago artificial, ou seja, água doce, nada de sal. Já pegando onda nesse assunto, surfando um pouquinho sobre isso. Galera, não dá para vir para um lugar desse com uma pessoa sem sal, né? Como é que aproveita da melhor maneira possível? Então, por isso eu vim aqui conversar com o pessoal e saber o que vem a ser uma pessoa sem sal e se alguém conhece alguém desse tipo. Eu queria que você contasse para mim, o que você entende de uma pessoa sem sal? Acho que é uma pessoa sem graça, sem ânimo. Uma pessoa sem sal é uma pessoa que está inconformada com tudo, nada para ela é bom. Às vezes vem para um ambiente bonito desse, tão maravilhoso como a praia da Graciosa, mas não se encontra também felicidade, não se encontra amor, afeto em si próprio. Até porque eu acho que uma pessoa sem sal, ela tem que buscar dentro de si uma transformação. E olha só, o senhor que trabalha aqui, o senhor conhece alguma pessoa sem sal? Já consegue perceber quando alguém chega assim? Jovem, aqui de vez em quando eu fico cuidando dos carros aqui, do patrimônio das pessoas, a gente sempre observa como é que a pessoa chega num local maravilhoso desse, que é a Praia da Graciosa, que é um dos melhores cartões postal de Palmas. E também, no finalzinho da tarde, nós temos aquele pôr do sol, né? Que é um dos tocantins mais bonitos, que é aqui na Praia da Graciosa. E quem não vier no lugar desse dizer que não gostou é uma pessoa sem sal. E às vezes é ruim, porque você vem para um lugar desse super bonito, e uma pessoa sem sal, você acha que ela pode até influenciar você também a ficar mais para baixo, tudo? Com certeza. É o ânimo da pessoa. Aí se a pessoa não está animada, aí estraga tudo. É melhor nem estar junto com essa pessoa quando vem para aproveitar um lugar desse, né? Sim, com certeza. Essas pessoas, elas trazem para a gente também, se a gente não tiver uma mente forte, um pensamento forte daquilo que a gente quer, a gente se transforma igual ela. A gente vai começar a ver a vida de uma outra maneira. Então, se a gente não puder não ter uma segurança grande de estar perto dela, é melhor nem se aproximar, né? Se estar longe, porque senão ela vai contaminar aquela essência boa que existe dentro da gente. E o senhor de longe consegue perceber quando alguém é nessa pegada, né? Com certeza. Eu estou aqui, tanto o público que eu estou tomando de conta aqui, que tem vários carros, então tem várias pessoas. E o ser humano é difícil a gente entender, né? Então, geralmente aparecem umas pessoas dessas aí. E você conhece alguém assim? Você consegue lembrar de alguém que... Não precisa contar quem é a pessoa, mas você conhece? Conheço. Como que ela age geralmente? Bem calada, bem assim, estraga mesmo o prazer, o rolê da pessoa. Pode ser o melhor momento possível. E aí acaba estragando tudo. Conta de uma pessoa. O senhor, pelo que eu percebi, não tem nada disso. É uma pessoa super alegre sempre, né? Ô, mas o local que eu trabalho aqui é apreciado por Deus. Uma maravilhosa é essa aí, final da tarde, um pôr do sol. Então, eu estou aqui só entre os amigos, apesar que eu estou cuidando dos carros. Mas, no lugar desse aqui, eu estou abençoado. É maravilhoso que a praia é graciosa. Está super abençoado. Cara, bom trabalho. Obrigado por você participar, viu? E até uma próxima, viu? É isso aí, pessoal. Seguinte, andei por aqui, conversei com o pessoal e não conheci ninguém sem sal. Também com esse cenário por aqui, não tem nem como, né? Vou fazer o seguinte, vou garantir minha água de coco, porque hoje está precisando, hoje estou merecendo. E vocês continuem por aí, conversando mais sobre isso. Eu garanto por aqui. Fui. Água de coco, gente? Como é que terminou a matéria desse jeito? Eu estou aqui com essa blusa de lã. O que é isso aqui? Não está frio aqui no Vale do Paraíba e já aqui em São Paulo, gente. Aí eu venho na praia aqui. Ô, Luquinhas, não faz isso não, rapaz. Isso que é uma atitude sem sal. Isso que é ser sem sal. Faz isso com os colegas. Ele manda bem demais. Obrigada, Lucas. E algumas, apareceram aí algumas nomenclaturas diferentes, né? Para, significados diferentes para o termo sem sal, né? Teve gente que falou, olha, sem sal para mim aqui é alguém que reclama de tudo. Enquanto eles falavam lá, a gente falava aqui também. Sem sal é alguém que está insatisfeito ou alguém que é bonito por fora, mas dentro, né? Como diz o poeta, né? Por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento. É o sem sal. Chaves. Boa. Mas o conceito meu sem sal. Eu lembro que hoje em dia o pessoal está perdendo essa expectativa, né? Infelizmente. E não pode perder daquela conquista. Com aquela moça que você olha, né? Muitos aqui oram por esse conceito, né? Cristão, por aquela pessoa, se chega lá. Então, continue fazendo isso, tá? Aquele aplicativo ali é só bobagem. Mas tudo bem, respeitando a sua decisão. Mais um exemplo. Na adolescência. Rapaz, a menina linda e tal. Você desenha ela no caderno, aquelas coisas. Você chegou para falar com a menina. Abriu a boca. Eu disse, eu não acredito. Eu não acredito. Sem sal. Não, a pessoa com outro negócio. Tipo, às vezes, fora da... Como a gente falava lá na adolescência, fora da sua vibe, tipo, sem conexão. Então, para mim, no caso, uma pessoa muito fútil já fugiu daquela questão. Parece que, depois que você olha, perdeu aquela beleza. Para mim, tirou aquele tempero que eu tinha da pessoa. Então, a minha concepção de sem sal é quando você tem uma expectativa moral daquela pessoa, de visão. E, às vezes, pode ser até uma questão de escolha. De repente, aquela pessoa vai agradar muito a outra pessoa. Mas naquilo ali, no meu quesito de conexão... Pra você, né? Não tinha o tempero necessário para que eu pudesse continuar na relação. Tipo, uma visão de sem sal, no meu sentido. Na minha adolescência, era assim, entendeu? Então, mas aí ali, ela falou uma coisa, mesmo brincando, mas é verdade. Você falou algo que vai embasando o que a Carol falou. Mas ali, a pessoa fala de sem sal até diferente disso. Porque eles acham que uma pessoa que não está sorrindo o tempo todo, não está num oba-oba, numa festa, é essa pessoa que é sem sal. E nem sempre isso significa que é sem sal. Porque a ideia do sem sal, a gente está percebendo que ela também está sendo muito particular. Porque se você for procurar num consenso maior, nem todos acreditam que é assim. Mas é aquilo que a gente falou também, enquanto eles estavam falando ali. Existe uma ideia do brasileiro, de maneira geral, que a pessoa com muito sal, a pessoa muito, né? Aquela da hora ali, é essa pessoa que aparece muito, que brinca muito, que dá risada e que é muito bonita por fora também. Essa é a ideia. Porque, na verdade, se olha aquela expectativa da aparência, como você falou que os adolescentes olham. Muitos adultos, eles vão a vida inteira nessa expectativa. Continuam admirando pessoas que têm características populares. populares, mas o que é popular, nem sempre diz quem é a pessoa de verdade. Até porque algumas pessoas são tímidas e elas se esforçam para que elas possam fazer alguma coisa em público. Agora, isso me faz pensar, né? Será que quando eu dou essa nomenclatura, dou esse significado para uma pessoa, diz mais de quem eu sou ou de quem essa pessoa verdadeiramente é? da minha visão em relação à pessoa ou, de fato, dela mesma? Vamos falar sobre isso. Quem sabe essa leitura deve ser feita aqui, de dentro para fora. Entendeu? Bora lá. Vamos para o intervalo, na volta. Nós temos ainda hoje dinâmica especial. Tem uma pessoa aqui que é super extrovertida, ela não se acha sensual, não. Ela vai contar um pouco da experiência dela e também da visão dela em relação a essa situação aí. Bora para o intervalo, é rápido. Daqui a pouquinho a gente já volta. É isso. Estamos de volta aqui com Entre Família e hoje falando de pessoas assim... Será que a gente pode continuar nesse termo, né? Gente sem sal. Porque aí a gente percebe que essas nomenclaturas vão aí, ó, taxando as pessoas, determinando a personalidade da pessoa. Isso pode ser que não faça muito bem, viu? Está interagindo com a gente? Está mandando aí seu WhatsApp? Faça o amor, hein, minha senhora? Aham, você mesmo. Você está se achando uma pessoa sem sal? Ou você não? Você é extrovertida, não tem problema com nada? Manda dicas aqui para a gente. E Cris, por falar em pessoas extrovertidas, vai falar aqui com a gente, uma jornalista. É ela com aquela risada? É ela. É ela que já pegamos ela emprestada. Sorrisão já, imagina. Quase que nós pegamos ela para o programa aqui. Já queria guardar num pote e colocar aqui embaixo do braço. E segure ela com qualquer coisa, a gente já pega ela para o endo de família também. Conectada aí com a gente, Ana Bezerra. Está aí, boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda, amiga. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para vocês de casa, que estão nos acompanhando. E hoje a gente está falando de pessoas que têm a personalidade mais introvertida, mais quietinha. Mas não, você é o contrário de tudo isso. Conta um pouco da sua trajetória, né? De quem é a Ana? E como é que você conseguiu desenvolver essa habilidade de comunicação? Legal, Carol. Acho que antes de mais nada, né? Enquanto a gente dizer aqui que existem vários tipos mesmo de personalidade, né? Pessoas mais introvertidas, pessoas mais introvertidas. E aí está a grande beleza da vida, né? Você saber se comunicar com os diferentes tipos de personalidade. Mas sim, eu sou uma pessoa mais introvertida. E eu acredito que isso tenha muito a ver com a minha infância. Meu pai é pastor, né? No interior do Amazonas. Eu vivi muito tempo no interior do Amazonas. Então, desde criança, eu vivia nesse ambiente mais religioso. E aí eu fui muito estimulada a ser uma pessoa mais comunicativa. Então, eu era aquela criança que ficava lá na recepção da igreja, recepcionando as pessoas idosas, né? As pessoas jovens, as crianças também. E isso acabou me estimulando muito. Uma outra coisa também é que nas campanhas evangelísticas, né? Mais missionárias, que eram feitas ali na igreja, eu ficava ali na classe das crianças. Então, com 9, 10 anos de idade, eu estava ali contando histórias bíblicas para as crianças. E você, né? Que tem filho aí em casa também, você sabe, né? Se você conta uma história para uma criança, e você não tem ali aquela interpretação, seu tom de voz, seu jeito de falar, no seu gesto, a criança realmente não observa você. Você realmente não tem a atenção dela. Então, realmente, eu fui uma pessoa bem estimulada, e isso, com certeza, contribuiu aí com o fato de eu ser uma pessoa que eu tenho mais facilidade de me comunicar e de fazer novas amizades. E, Aninha, eu te fazer uma pergunta. O legal é que você foi estimulada também a ter contato com várias gerações, né? Isso que é legal. E ter contato com crianças. E as crianças nos ensinam por demais. Se os adultos parassem um pouquinho para analisar essa questão das crianças, a gente ampliaria isso para o universo adulto e tiraria muito aprendizado. E aí, o teu olhar para aquela pessoa mais quieta? Normalmente, eu já tive dificuldade na minha vida, porque como você tem aquele ritmo, brincando e tal, tal, né? Automaticamente, você vai vendo quem está em conexão com você, e como você vive um ritmo, você deixa de notar grandes, preciosas pérolas ao meio do caminho, né? Que são pessoas que você podia aprender mais. Como é que você lida com aquela pessoa que está um pouquinho mais quietinha, não entrou naquela conversa, não pegou aquele assunto factual do WhatsApp? Como é que você lida? Gente, nessa hora, você tem que estimular a pessoa, fazer ela se sentir acolhida. E eu exercito isso diariamente como jornalista. Porque eu estou ali na rua, né? Vou fazer um falar pouco com o pessoal na rua, a pessoa nunca me viu, e eu tenho que ganhar ali, realmente, a simpatia dela naquele momento. A gente faz bastante entrada ao vivo também. Então, não tem aquele roteirinho, aquele script, você tem que realmente tentar desenvolver a conversa com a pessoa ali do seu lado. Fazer o pessoal de casa prestar atenção em você também, e isso acaba ajudando muito. Uma outra coisa também é que, por causa da profissão, um dia eu estou falando, por exemplo, com um juiz, com um desembargador. Já entrevistei, por exemplo, o ministro da Educação, mas outro dia eu estou sentada ali na calçada com uma pessoa que vive em situação de rua. E eu acho que você ter essa empatia, esse acolhimento, você entender que todas as pessoas são diferentes, mas isso também torna elas especiais, isso é um tipo de beleza, e isso com certeza faz toda a diferença também. Olha, pode fazer uma pergunta, pastor, para a gente encerrar? Bem, Ana, Ana, quando você olha, você falou do seu ambiente que te favoreceu a isso. Quando você olha para o seu contexto familiar, com quem você se identifica? Seu pai é assim, sua mãe é assim, seus avós são assim, qual é o... olhando para a sua família? Olha, isso aí é bem interessante, gente, porque meu pai, ele fala bastante. Meu pai, né, por ele ser pastor, né, como você até, aí são pessoas que têm mais essa desenvoltura, né, de se comunicar. Já a minha mãe, ela é mais tímida, ela é aquela pessoa de bastidores mesmo, então ela é aquela que organiza, sabe, assim, o aniversário para alguém que está precisando, organiza ali uma pessoa que está precisando de... Uma mãezinha, por exemplo, que vai ter ali um filhinho, ela organiza o chá de bebê, então dentro de casa foi muito fácil para mim perceber esses tipos de personalidades, que são diferentes, mas que contribuem muito. Imagina, né, um mundo com pessoas só como o meu pai ou um mundo com pessoas só como a minha mãe, né, então existe beleza realmente em a gente observar esses diferentes tipos de personalidade, gente, e é sempre um prazer a gente poder ajudar e até ajudar a estimular, né, essas pessoas que querem também desenvolver a arte da comunicação, já que hoje é tão importante também. Legal, Aninha, obrigado, viu, que você continue dando sabor no ambiente que vocês tiverem, tá bom? Um abraço, querida. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Valeu. Eu até ia perguntar o nome da mãe e esqueci, né? Não significa que a mãe, sendo mais reservada, não seja uma pessoa que tenha muito sabor, né? Ou que não tenha contribuído para a personalidade da Ana, né? Exato. Porque eu acho que as pessoas marcam muito essa questão familiar, né? Inclusive, hoje a gente vai ter um quadro, viu? Um quadro com o pastor Marcelo Carvalho daqui a pouquinho. Então, você fica ligadinho. Cinco motivos para você entender aí a história da sua família e como isso tem a ver com a construção da sua personalidade. Eneide, eu perguntei isso, que eu queria só que você falasse sobre isso. Foi minha intenção. O ambiente nos influencia, mas a gente também tem essa coisa da herança, né? Aquilo que a gente trouxe também no nosso temperamento. É isso? É, existe uma grande teoria que diz que nossa personalidade, nosso temperamento tem sim uma influência biológica. Diz que tem. Mas aqui a gente pega algo que a Carol tinha falado também, que é aquela questão, será que essa minha visão do outro ser sensual não parte da minha ideia e não do que o outro é de verdade? Porque você vê ali, em momento algum, a Ana, ela fez menção dessas pessoas com quem ela encontra, ela falou das situações diferentes que essas pessoas estão. Mas ela não destacou nada diferente do que é aquela pessoa. Então, ela sim cresceu num ambiente em que permitiu que ela tivesse uma identidade própria. Isso é nítido no que ela fala, no ambiente familiar. Outra, ela teve uma oportunidade que muitas famílias têm, ou num ambiente religioso, ou num clube, ou numa associação de moradores onde há muita interatividade, ela cresceu tendo contato com outras pessoas. Então, ela foi ali com pessoas mais velhas, pessoas mais novas, e isso vai fazendo com que ela tenha esse contato e vai consolidando a identidade dela, em que eu não tenho que ser obrigatoriamente reservada como a minha mãe, apesar do meu pai ser falante, porque ela não se mostrou só falante, ela mostrou, assim, uma grande simpatia. Você já fica envolvido e dando risada ali quando ela fala. Por quê? Ela desenvolveu. Então, assim, nós temos uma tendência hereditária para determinadas atitudes. Uma predisposição, desculpa a palavra, uma predisposição pelo ambiente que nós vivemos, pelas circunstâncias. Mas esse ambiente, ele não é exclusivo dentro de casa. Ele também é expandido. Então, assim, eu tive um pai extremamente quieto, mas que em casa com a gente ele não era quieto. Ele falava, conversava, nos orientava, contava histórias. E, ao mesmo tempo, em outros ambientes, ele já não era assim. Ela poderia ter sido como a mãe e está tudo bem, né? Poderia também. Mas ela teve um favorecimento da casa dela, do ambiente maior que era o convívio que ela tinha, que, no caso, era igreja, provavelmente escola também, provavelmente essa associação de moradores em volta ali com quem ela estava, e vai ampliando. E eu acho que é legal a gente levar em consideração, né? São os estudos da epigenética, né? Ou seja, você é parte do meio, da família, dos amigos, dos colegas, do meio onde você convive, das escolhas que você faz aí, referente às pessoas que vão ficar perto de você, as pessoas que você vai afastar. E aí você vai formando a sua personalidade. Agora é o seguinte, você está aí desse lado falando, eu quero saber o que é que você está achando desse programa. E aí, se é uma pessoa sem sal, se considera ou não, abre o coração para a gente. Gente, esse é o momento de você sentar aqui na sala do Entre Família e conversar. Bora aí. Na tela, então, nossa primeira interação para essa tarde, especial aí chegando aqui a Mônica Santos, da Bahia. O que fazer com pessoas que a todo momento falam de maneira negativa de si mesmo e acabam querendo intoxicar, intoxicar aí quem está à sua volta, sempre se depreciando e aí todo mundo fica triste junto, não consegue manter um clima agradável? Eu vou começar até de baixo para cima. Geralmente, não está errado. Mas se uma pessoa, ela pode até ser educada, agradável, mas se ela não nos faz bem, nós devemos, nós, com muito jeitinho, nos afastarmos do convívio da pessoa. Porque se não está me fazendo bem, eu posso ficar adoecida numa convivência. E uma pessoa que está sempre se autodepreciando, ela não tem a chave que a Ana mostrou que a gente estava falando aqui. Essa família que desenvolveu uma autoestima nela. A autoestima é essencial. Eu saber quem eu sou é tão difícil. Então, a pessoa não está tendo uma visão real de quem ela é, então ela fica se depreciando. De verdade, a gente pode dar um toque para essa pessoa, mas com base no que você diz que você é isso? Baseado em que? Me esclareça isso um pouco mais. Se não há coerência no que ela está dizendo e a gente não tem argumentos suficientes, a gente encaminha essa pessoa, sim, para um tratamento. Porque essa pessoa, ela pode estar tendo uma visão distorcida dela mesma. E, Renê, será que isso também não pode ser fruto do justamente que nós estamos falando? Um meio que valoriza justamente outro tipo de personalidade? Ela está envolta, de repente, de um hiato da infância, de uma crença limitante, de ela realmente acreditar que, por exemplo, é essencial. Uma própria projeção que recebeu, uma expectativa. Os fatores são vários, né? Também, são vários. E hoje, por exemplo, eu queria saber contar uma piada e ser engraçado o que eu falo. Mas isso não me faz infeliz por eu não fazer isso. É isso que as pessoas precisam encontrar. Que eu, isso eu não tenho, essa habilidade eu não tenho. Mas se eu tiver de contar uma história para a criança também, as crianças vão ouvir minha história. Então, eu tenho essa habilidade. É isso que é preciso mostrar para quem está em volta da gente. Porque, de fato, a sociedade hoje, ela cobra que você seja uma luz, uma estrela, um astro, mas, ao mesmo tempo, que você seja igual a todo mundo. Que você se vista igual, que você tenha o cabelo igual, que você compre tudo igual. E aí, cadê essa sua diferenciação? Então, tem esse meio anterior, sim, que não te educa para você confiar em você e na sua capacidade. E tem esse meio hoje que a gente está inserido. Eu quero um tratamento exclusivo, né? As pessoas não querem. E a propaganda promete, né? Venha para o meu, não sei se é o banco, o que é, ele é... Exclusivo, é feito para você. Exclusivo, é feito para você. Está encaixado nas suas necessidades. Mas aí você nem pensa se aquilo são, de fato, as suas necessidades. Porque as minhas necessidades, elas não são obrigatoriamente as da Carol. Então, é essa a dificuldade que as pessoas têm. Então, se é uma pessoa nociva, a gente dá um toque, tenta ajudá-la. Se a gente vê que a gente não pode, não dá. A gente tem que distanciar mesmo, senão vai fazer mal. Isso me faz pensar numa fase, por exemplo, na adolescência, em que eles estão tentando se encontrar, né? Entender qual é a personalidade, o impacto que ele vai ter no meio, né? Como ele vai poder agregar ou não nos ambientes em que ele passa e convive. E aí chega num processo de identificar, como o Cris falou, né? Porque algumas personalidades são valorizadas em alguns espaços, né? E aí você chega lá nesse ambiente, esse adolescente, e ele começa a performar, né? Ou seja, ele começa a imitar, ele começa a ser aquilo que ele não é. E isso acontece... Eu estou falando de adolescência, que é para ficar mais tranquilo. Mas tem adultos que performam, né? Eles precisam imitar o tempo todo para tentar se encaixar. E aí, eu já conversei muito com o Cris sobre isso, dá aquele ruído que a gente não sabe o quê. Parece que... Cara, uma coisa não fecha. Que estranho, parece que não é a pessoa, mas ela está tentando, mas não está conseguindo. Qual é o perigo? Por que a gente precisa sair dessa zona de tentar ser o que não é para se identificar? Então, e aí tem um ponto que eu acrescento. Essas pessoas que fazem isso, elas não se conscientizam que elas estão fazendo isso. É impressionante. É inconsciente. E que são sem sal, né? No sentido, assim, do que a gente está falando, né? É isso. Que perdeu o... A gente tem nesse caso, assim, essas pessoas que não percebem de fato, porque elas estão tão misturadas, eu quero ser tanto isso que todo mundo quer. Então, é uma característica das pessoas que não se assumem como elas são. A gente tem um outro tipo, que é aquele tipo que ele só olha para ele mesmo. Verdade, ele quer imitar tudo, mas ele só está olhando para ele. Ele não está percebendo que esse show dele não está tendo público. Até que tem, porque esse é o detalhe. Senão, não continuaria fazendo. O adolescente faz porque ele tem o público que são os pares, que são os amigos. Só que o que acontece? Você vai passando dessa fase e você vai se tocando. Aí, o adulto que não se toca. Então, não encaixa mesmo. Você fala assim, não, essa pessoa não é essa. Aí, sabe o que eu digo para vocês? É o que eu falo, assim, há muito tempo para os meus pacientes. Se você está desconfiado de alguma coisa, confia no seu desconfiômetro. Boa. Confia no seu desconfiômetro. Está desconfiado? Está desconfiado? Confia. Não tem aquela plaquinha lá, em caso de dúvida, não ultrapasse? Vocês lembram que essa plaquinha era desse jeito? No passado, ela era, em caso de dúvida, não ultrapasse. Não era só a figurinha dos dois carros que não podia ultrapassar. Então, o que acontece? Você está olhando para aquela pessoa, não está encaixando. E aí, essa pessoa, ela pode também estar camuflando conscientemente, porque ela quer manipular o grupo. Aí, é um terceiro ponto. Isso nós temos muitas pessoas que fazem isso. Elas querem manipular o grupo e essas pessoas conseguem manipular o grupo, que daí fica só você e o Cris com aquela cara de ué. 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 Aí, de repente, você fala até com o pastor, aí o pastor fala assim, não. Não, acho que... Aí, ele fica assim, não, mas eu confio no Cris e na Carol, mas... Não, mas aquela pessoa... Isso acontece com muita frequência. Pessoas que conseguem convencer a maioria, quando, na verdade, o que elas estão fazendo não é nada além do que imitar o que já está todo mundo fazendo. Eu queria só fazer uma observação de uma coisa importante que a Inida falou, dentro de uma visão cristã, bíblica. Quando ela falou assim, na orientação para a nossa telespectadora, dessa necessidade que a gente tem de se afastar, às vezes, quando a gente tem uma influência que é danosa para a gente, né? Alguns podem achar que isso não é cristianismo e que não é amor. E esse é um equívoco. Criar limites é uma forma da gente demonstrar amor. E temperar, e temperar também é uma forma de revelar amor. E mesmo que isso seja no âmbito familiar, isso também é sadio. Eu ofereço amor. E oferecer amor, né, Inida? Também é criar esses limites, mesmo num ambiente mais próximo. E se você ama o próximo como a você mesmo, por se amar, é que você precisa se afastar. Se afasta e fica tranquila, sem briga, sem discussão. E é o seguinte, olha, por falar aí nessa questão de família, como o pastor acabou de citar aqui, a importância de quem sabe você se afasta da família e tal, é importante também que você compreenda qual é a história da sua família. A trajetória do seu pai, da sua mãe, das pessoas que estão ali, ó, diretamente influenciando e que influenciaram a sua personalidade. Você quer cinco motivos para aprofundar na história da sua família, entender a sua árvore genealógica? Pronto, o pastor Marcelo Carvalho vai dar esses motivos para nós. Pode rodar o VT. Quem não conhece de onde veio, não sabe quem é, não sabe aonde está e não sabe também para onde quer ir. Por isso que conhecer a história da sua família é muito importante, é fundamental. Ninguém veio do ovo. Nós viemos de seres humanos, que também tiveram histórias. Por isso, a gente precisa conhecer a história da nossa família. No Brasil, a gente não tem muito esse costume. Malemar, a gente conhece os pais, os avós, um outro, bisavô, né? E aqueles que vêm para trás, então, a gente malemar sabe. Às vezes, fica sabendo a origem da família por causa do nome, porque o nome aponta para uma nação e assim por diante. Mas é importante que você conheça a história da sua família. Por quê? Quantas vezes durante a vida, a gente se pega assim, poxa, por que eu tenho tais gestos? Por que eu tenho tais hábitos? Aí você vai conhecer os seus parentes e você fala assim, ah, 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 a laranja não cai muito longe do pé. Já diz o ditado. Você entende, por exemplo, os seus gostos, os seus desejos. Você também tem o privilégio de conhecer por que você tem certos defeitos. De onde eles vêm? Você também tem o privilégio de entender a dinâmica da sua família. Por que a minha família é tão diferente da família dos meus amigos? Lá funciona assim, assim, assim. Então, eu vou colocar aqueles princípios aqui. Você coloca aqui e não funciona. Por quê? Porque cada família tem uma história. Tem um motivo para as coisas acontecerem daquela forma. entender também quais são as minhas aptidões naturais. A gente não precisa nem da ciência, né, para perceber isso, mas a ciência comprova que, é claro, pessoas que têm um histórico familiar com certas capacidades, é mais fácil que essas pessoas desenvolvam esses traços do que pessoas que vieram de famílias que não têm aquilo. Também existem traços que, por exemplo, são psicológicos. Eu já tive, por exemplo, alunos que me falassem, pastor, por que eu tenho tanta tendência a ser depressivo? Aí, como eu conheci a família, eu disse assim, filho, já existe um traço dentro da sua família que leva para isso. Então, você, talvez, mais do que outras pessoas, terá que ter mais cuidado com a sua vida mental e emocional para que você possa, então, administrar a sua vida e ser feliz como qualquer outra pessoa. Finalmente, também, é muito importante você conhecer a história da sua família para você entender para onde você quer ir. Quando eu olho para trás e vejo os erros, os equívocos que a minha família cometeu, eu posso olhar para hoje e dizer assim, então, eu aprendi com os acertos e quero evitar esses erros para que a minha família, agora, nessa geração, ela possa ser um pouquinho melhor do que foi lá no passado. Finalmente, lembre-se de uma coisa, não existe família boa nem família ruim. O que existe é família. Não existe história boa nem história ruim. O que existe é história. Aquilo que aconteceu, aquilo que é. Eu preciso aceitar, assumir isso, me orgulhar da minha nobre origem, porque, afinal de contas, tudo leva para quem? Para o Criador. Nós somos filhos de Deus. E vivemos dentro da nossa realidade, conforme Ele nos permite. Que você possa fazer essa viagem ao passado. Pega lá, né? As fotos, vai atrás, conversa, dialoga com a sua mãe, pergunta para quem você pode. Se situe dentro do tempo. Isso eu tenho certeza que vai fazer muito bem para a sua vida emocional. Deus vai abençoar você, para que você possa ter uma grande vida dentro da sua geração. Deus te abençoe para isso. Grande abraço e até a próxima. Valeu, pastor. Deixa eu ver meu óculos para me mandar um abraço. Um grande abraço. Eu sou meu selha. Ó, pastor. Muito bom. Olha, conteúdo é o que mais tem aqui na nossa tarde. Vamos fazer o seguinte, dá tempo de tomar uma aguinha. A Eneida está aqui para receber a sua pergunta. Falando dessa questão sem sal, dando um conceito, trabalhando a nossa empatia. Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. E aí, está gostando dessa questão sem sal? Cris, eu comecei meio assim, tá? Que eu me achava meio sem sal e tal. Agora eu estou vendo, dando olhadinha para fora, assim, vendo que às vezes a gente tem que mudar o nosso olhar. Falando em mudar, falando em novidade, foca aqui na sua revista que chegou quentinha. Inclusive, nós estamos vivenciando uma semana muito especial, que é o Olhar de Esperança, onde ela foi lançada. A revista Sentimentos. Você sabe quem é a autora dessa revista? A doutora Rosana. É verdade. Ela que é psicóloga, fez três doutorados na área, é cientista, pesquisadora. Que bênção de revista. Mas, Cris, como é que a gente trabalha essa questão? Ó, violinha, tocando? Pode deixar, viu, Patrícia? Se quiser, estou com fundo aqui, estamos em casa. Olha só, essa revista aqui é especial. Especial. Mas, como, Cris, que a gente vai aliar na mesma frase, às vezes, psicologia e fé. Que bom que a gente tem quebrado esse preconceito, mostrando que existem profissionais para te ajudar. E olha, essa revista tem tudo a ver com isso. Vários temas especiais para você trabalhar, depressão, ansiedade, tem o toque aqui. Enfim, são vários temas que a gente vai fazer um link com a psicologia, com a neurociência e com a Bíblia. Olha, se fosse para pagar, eu pagava. Mas é de graça porque tem, ó, o cheirinho do anjo da esperança. Está sendo um sucesso à noite que são muitas ligações. O povo aqui, ó, está tentando dar conta. O WhatsApp para poder responder, porque essa revista aqui, meus queridos, é um sucesso, porque é um conteúdo, justamente porque nós estamos precisando entender a questão da psicologia, a psique, a persona, como nos falamos aqui. Entender um pouquinho mais sobre esse contexto aí e ligar, ligar com o contexto espiritual. Essa integridade, né, do ser aí. Vamos fazer o seguinte? Cris, eu peço aonde? Ah, eu vou lembrar do telefone. 0 operadora 12, 21 27, 31 21. Você pode ligar agora, nesse momento, e pedir a sua revista. Você pega o telefone, assim, ó, 0 operadora 12, 21 27, isso, 31 21. Alô? Aí vai dar uma boa tarde para você. Você vai preencher um cadastro e, ó, show de bola. Benção? Inclusive, falando em cadastro, ainda hoje, você vai ficar sabendo aqui no programa o cuidado que nós temos com os seus dados. A Novo Tempo tem um compromisso com os seus dados. Já, já a gente vai falar sobre isso. Cris, e o tal de WhatsApp tem para pedir? Pega agora o teu WhatsApp, é o 129-8244-4449. 129-8244-4449. Lembrando que essa revista não custa nada, nem a postagem. E para você ficar sabendo, a doutora Rosana também preparou um conteúdo complementar dessa revista. São as videoaulas. Não é um conteúdo que vai repetir, vai complementar. São oito episódios especiais que você vai encontrar no biblia.com.br. Fechou? Quando você vai pedindo a sua revista, vamos falar um pouquinho mais dessa questão sem sal. E quem está com o saleiro na mão agora? Carol Félix? Está aqui. Está aqui. Já peguei aqui, meu filho. Você está achando que aqui nós vamos jogar sal em tudo? Eu não quero saber se você não está aguentando o sódio aí, ó. Vou até mostrar para quem está aí, ó. Está vendo? A dinâmica de agora. Nós vamos colocar aqui algumas frases especiais. E aí, se você identificar, vai ajudando a gente aqui também, viu? Nós vamos identificar aqui juntas, eu e aqui a Eneida. E nós vamos entender se esse comportamento é típico de uma pessoa sem sal ou não. Bora juntas, então? Vamos lá, então. A primeira frase que está aqui comigo é a seguinte. Olha aqui, vou pegar aqui na minha cola. Quem nunca tenta algo novo no vestir, no trabalho, na vida, nunca tenta algo novo. E aí, é considerada uma pessoa sem sal ou não? O que você acha? Vamos de sal? Essa é bem perceptível que ela precisa de um pouco de sal na vida dela. Está chuchu sem sal. Chuchu está precisando de hortelã, de tempero para melhorar. Não, gente. Ó, jogando um salzinho aqui nessa pessoa, vamos jogar um salzinho. Era isso mesmo, gente. Na verdade, estou achando que eu vou jogar sal em tudo aqui, né? Mas não é simpatia não, viu, Carol? Isso é tempero. Ah, é, o povo está chuchando. Aqui não tem. Você que não vem de terapia não, você achar que só jogar sal, você vai funcionar, aqui não vai funcionar não. É terapia, viu? Vamos de sal aqui. Vamos tentar algo novo. E como essa pessoa consegue sair dessa zona de conforto? Porque eu acho que é isso, né? É aquele momento gostosinho, né? Aquela coberta. Zona de conforto. Eu assemelho nesse frio? Aquela cobertinha. Você não quer por nada. Você não quer levantar para nada, não quer fazer nada. O povo está postando agora assim, né? Ó, está frio, você está indo dormir sem banho. Está indo dormir sem banho. Sei que você está fazendo isso. Para com isso, hein? Vamos viver a vida com tranquilidade. Aí essa pessoa que está aí dormindo sem banho, porque não quer encarar um chuveiro, bom, tem que sair da zona de conforto. Como faz? Na verdade, essa pessoa fica lá achando que está tudo bem, só que o pé continua gelado. Para ativar a circulação, ela precisa lavar os pés, ela precisa molhar os pés, ela precisa molhar o corpo. Então, essa pessoa que fica lá, não quer encarar nada, na verdade, é um suposto conforto. Porque não está 100% confortável. A gente precisa encarar, experimentar algo novo. Nem sempre é fácil, mas pelo menos o sabor de experimentar. E as pessoas que não tentam algo novo, muitas vezes é porque elas têm medo. E eu fui ler sobre isso também, sobre a questão do medo, porque o medo é o que nos impede de ser feliz. Então, quando eu falo, não, eu não tento algo novo, por medo, é, estamos apostando na infelicidade, com certeza. E você falando todo dia, não, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, então, quem sabe, é saindo da zona de conforto. E como a sua mãe sempre diz para você, minha filha, é o seguinte, enquanto você não experimentar, você não sabe se gosta. É como a gente fala para os filhos todo dia, na mesa ali, na hora de apresentar uma salada nova, uma fruta diferente. É isso, tem que experimentar. Vamos lá, vamos lá, vamos em busca da nossa felicidade. Segunda frase, para você entender se é ou não esse seu comportamento, está se identificando? Quero ver, hein, vai lá. Gente que acha que sempre, tanto faz, é isso, né? Quem age como, ah, tá, quem age de forma calculada. Eu vou parar de seguir aqui, porque está tudo fora do lugar aqui, olha isso. Quem age de forma calculada, ou seja, ela está sempre pensando, mas não seria uma personalidade de organização, de algo que não quer que saia do eixo, o que será? Será que é sem sal? A gente, na verdade, tem duas questões aí, até para poder o pessoal de casa pensar melhor nesse sal. Primeiro, quem age de forma muito calculada, que está calculando riscos, não quer correr riscos. É um risco de estar naquela mesma situação. Então, é preciso pensar. Quem também calcula demais, por um outro lado, leva para a rigidez. A rigidez é um problema. Sabe aquela pessoa que, ela é rígida, não pode mudar a rotina. Não tem flexibilidade. Não tem flexibilidade. Isso é uma pessoa que precisa de equilíbrio. Então, precisa de sal. Então, precisa, porque quem age com muito cálculo precisa. Se é demais. Não pode, nada exagerado, hein? Nada exagerado. Eu vou pôr aqui só a quantidade que eu coloco todo dia nos alimentos. Só aquela, só aquela. Estou pôndo demais aqui, ó, salzinho. Só aquela para não afetar a pressão de ninguém. Não, não, é. Isso aqui, não. Isso aqui é só para o alimento ficar mais saboroso, tranquilo. Para você sentir o sabor dos alimentos, porque o sal, ele acentua, entendeu? O sabor de alguns alimentos. E o excesso também tira esse sabor, né? Então, a gente tem que encontrar o equilíbrio neste processo todo. Vamos, então, aqui para a nossa terceira frase. Vamos ver se você está se identificando ou não, tá? Vamos lá. Será que você é esse perfil de pessoa que, por acaso, olha lá, quem sempre acha que tanto faz? Ah, tanto faz, tanto faz. E aí? Agora, eu lembrei lá das entrevistas, lá de Palmas. Quando eles falavam assim, da pessoa sem sal, aqui a gente pode dizer de fato. Que parece, é. Eu entendo assim. Eu vou para lá, eu vou para cá, tanto faz. Não, não existe tanto faz. Não existe essa posição de eu falar que, ah, eu... Não. Se eu estou em tanto faz, é porque eu já não sei o que eu quero. E aí a gente lembra lá da historinha lá, né? E não tem nada a ver com quem queira escolher suas lutas, né? Porque tem isso também. Tem uma fase na vida que você vai escolhendo as lutas. Você fala, ih, ih, não, isso aqui não vai entrar. Em geral, não. Esse tanto faz é outro perfil que você está falando. Esse tanto faz é aquela pessoa que não tem coragem de encarar a própria vida. E é aquela pessoa que, já que ela não sabe para onde ela vai, ela acaba indo para qualquer lugar. Então, se eu não sei para onde eu quero ir, o que eu quero para a minha vida? Então, aqui, já é perceptível de uma pessoa que a gente pode... É um daqueles raros casos que você fala assim, onde está a personalidade? Porque esse tanto faz. E a diretora, ela lembrou de um ponto que eu acho que é bem importante, né? Uma característica, por exemplo, né? Vai lá na sorveteria. Qual sorvete você quer? Olha, a Enelda já... A Enelda suspirou que ela levantou, juntou oxigênio no pulmão. Que sorvete você quer, menina? Eu não sei. Pode ser esse aqui? Pode, pode ser. Tá tranquilo. E essa roupa? Mas não pode. Ela fala, pode ser, mas não pode. É. Porque se ela aceitar aquele, você vai olhar bem para a fisionomia da pessoa, você vai ver que para ela não tanto faz. Conhece uma pessoa assim, Inês? Sim. Ou então tem aquela que sai com o grupo todo e fica ouvindo o que cada um escolhe. E ela não escolhe. Então, você já passou 15 pessoas escolhendo, ela não escolheu. Aí ela começa a olhar de novo todos os sabores. Porque ela não sabe nem do que ela gosta. Ranso? Ranso é a palavra? Não. Não, empatia. Não, ó, tô aqui, tá errado isso aí, hein? Escuta a psicóloga, eu não. Escuta aí. Na verdade, é uma pessoa que não se conhece. Eu pergunto para adolescentes, porque é quando você vai dar uma consolidada na personalidade deles, na identidade. Eu digo assim, você sabe o que você sabe comer? Você conhece? Você conhece? Qual é o seu prato preferido? Sabe qual é o seu sorvete preferido? Porque nessa de ficar tanto faz, não existe. Ah, tá bom. Então, eu vou dar um exemplo de tanto faz. Tudo bem que eu gosto de giló, mas tá, entre um giló e entre lá aquela empadinha. O que é isso? Não tanto faz, não. Pronto. Você tem uma escolha. Você tem uma escolha, exato. E a pessoa que não identifica que ela pode escolher, ela não se conhece. Ela não sabe quem ela é. Gente, vamos de umas três mãos de sal aqui. Nossa senhora. Olha, isso aqui, por favor, gente, vamos pôr sal nesse negócio aqui. Vamos pôr sal aqui, vamos pôr mais aqui, porque olha, mais do que todos os outros. Vamos pôr sal, põe, joga aqui na placa, joga nejo, joga na mesa. Põe sal. Ó, sal na sua vida, hein? Por favor, hein? Nesse negócio de tanto faz aí, não dá certo, não. Uma coisa que você fala assim, não, eu vou escolher minhas lutas. Isso aí é sabedoria, isso aí é, entendeu? Maturidade. Mas agora você toda vez ali, ó, deixa levar, deixa levar, o rio que corre, por favor. Não, aí não funciona. É perigoso. É perigoso, essa que é a palavra. É perigoso. A última frase de hoje, quem sabe você se identifique, a Eneide se identificar, pode falar, viu, Eneide? É, porque aqui a gente sempre conhece alguém com perfil, né? Quem evita conflitos a qualquer custo. Não quero, mas não vou entrar. E aí? Então, se fosse quem evita conflitos, joinha. Ok, legal. Mas agora, a qualquer custo, é complicado. Porque assim, eu realmente não vou entrar num conflito desnecessário. Eu preciso de sabedoria para entender que há conflitos que realmente eu não vou entrar. Mas esse qualquer custo significa que eu estou me colocando em sofrimento? Por que eu não, aqui, por que eu falei da sabedoria? Porque eu preciso perceber se aquilo é necessário ser discutido. Eu preciso estar nesse conflito, mas nunca é a qualquer custo, senão eu entro no tanto faz. A ideia do a qualquer custo, na verdade, quando elas estavam montando, eu fui lendo, aí eu falei assim, esse aqui é o que ele fica mais evidente por conta desta frase. A qualquer custo. A qualquer custo. Dentro de um relacionamento, por exemplo, né? Não dá. Você já pensou? Pensa num relacionamento, a qualquer custo eu vou evitar um conflito. Mas eu não preciso do conflito, eu preciso resolver a situação. Agora, o a qualquer custo é perigoso, porque eu posso estar me colocando numa situação de grande humilhação e humilhação não é sinônimo de humildade, é sinônimo de sofrimento. Então, esse a qualquer custo, a gente pensaria assim, para a metade estaria ok, mas o a qualquer custo, a gente precisa saber dosar. Avaliar. Vamos colocar sal. Então, põe sal aí, Neida, você que está aí pertinho. A gente põe um pouco. É um pouquinho, não precisa pôr muito, não. É um pouquinho. É só o a custo aí, ó. Porque é sabedoria evitar conflito, mas esse a qualquer custo é colocar a nossa vida em sofrimento. Perigoso, perigoso. Vamos mudar esses comportamentos que estão, ó, nos fazendo mal, viu? Às vezes você quer sair do ambiente tóxico e tóxico está você aí, ó, no meio de tantas escolhas ruins que você está fazendo. Bora sentar? O pessoal de casa está abrindo o coração, falando. O Cris ali, o pastor, enquanto a gente falava as frases, com certeza estava lembrando de 50 nomes para cada uma dessas frases, é isso mesmo? Não, é verdade. Eu peguei um saleiro mental aqui, joguei para cima. Foi joga. Eu queria ter uma metralhadora de sal para algumas coisas e algumas, inclusive, na minha vida. Porque a gente só metralha os outros, né? É. Muito bonito. Vamos refletir. Mas falando, não pensando só no Cris, pensando em você, o povo de casa está participando, então, na tela, a sua participação. Eneida está aqui, pastor, de forma anônima. Tem problema? Não, nenhum problema. Tem uma mãe engraçada, falante e extrovertida. O problema é que sempre tem algo para falar do outro. Não são coisas que não existem, como a roupa, a roupa feia, acima do peso, a sujeira, mas percebe que sempre tem uma crítica e que não olha a pessoa em essência, só o superficial. Percebi o quanto é tóxica e que tenho muito disso em mim. Não consigo não ver, mas eu estou mudando e não tenho falado mais. Tem horas que eu não consigo. Me afastei um pouco, mas sinto bastante, porque me faltaram muitas coisas. Relacionamento de mãe e filha. Você sabe que aqui tem uma coisa muito interessante? Na primeira parte, quando ela fala da mãe, uma mãe que faz isso, ela não tem a noção do quanto isso é nocivo para filhas, principalmente filhas meninas. A mãe faz muitas vezes, não com o intuito de detonar, mas a mãe que passa e comenta assim, nossa, aquela roupa, você vê a roupa de fulano. Se ela tem filhas meninas ali na fase, a partir dos sete anos a menina já começa a desenvolver uma percepção da ideia do que é a mãe. Quando elas entram na adolescência, elas entram com uma autoestima baixíssima, porque elas compreendem que a mãe pode não estar sendo verdadeira com ela. De tanto ver ela criticar o outro... De tanto ela ouvir a mãe criticar o outro, ela começa a ter a conclusão que a mãe não é verdadeira com ela mesma. Acontece com garotos também, mas com as meninas isso fica muito evidente na entrada na adolescência. E a gente tem adolescentes adoecidas, quando elas começam, elas não sabem, mas no processo terapêutico, quando elas começam a identificar essa fala, você começa a encontrar a chave da baixa autoestima. Essa pessoa anônima, pelo que ela está dizendo, ela já está adulta fazendo isso também. Então ela está percebendo o que ela faz e ela já está parando, ou seja... Está no processo de mudança. Está no processo de mudança. Mas ela provavelmente foi influenciada também, não só a fazer igual, porque eu começo a fazer igual como um mecanismo de defesa. Eu vou rir junto com todo mundo para que ninguém dê risada de mim. É como ela se vê, na verdade. Exato. A gente foi do internato e a gente tinha algumas brincadeiras no internato que é assim, bom, eu não vou fazer tal brincadeira porque podem fazer comigo, você tem que ter essa astúcia. Então, tais brincadeiras eu aguento, eu entro. Mas na vida de um adolescente, não. Então, essa pessoa que ri muito, que brinca muito, é super divertida. Mas desde que não seja o outro motivo da piada. E nós nem estamos falando do bullying, não. Nós estamos falando daquilo que afeta na personalidade dos que estão em volta. Eneida, dentro de uma visão psicológica, qual seria o caminho que essa filha, por exemplo, adulta, pelo que se presume, tem a percepção, vê que isso é ruim, deseja ter um relacionamento próximo com a mãe, a gente não sabe se mora perto, longe, mas vai que mora perto e encontre sempre e aquilo é uma coisa ruim. Qual seria a orientação? Ela pode conversar com a mãe, sim, mas ela conhece muito bem a mãe dela. Se ela perceber que a conversa não vai mudar a mãe, ela precisa, ela se fortalecer. Porque, veja bem, eu preciso estar forte diante de algo que eu não dou conta. Há um momento de um distanciamento, que parece que é o que ela está fazendo, que a Carol tinha até mencionado anteriormente, que o pastor também falou, às vezes nós precisamos nos distanciar. Esse distanciamento é para nos preservar, nos fortalecermos e criarmos agora uma nova relação em que aquilo não vai me afetar, em que quando esse assunto vier, eu tenha condições de mudar de assunto e não entro mais naquilo. Para não destemperar esse relacionamento, né? Exato. Você tem que ressignificar a questão de honrar pai e mãe. Você vai estar seguindo o mandamento de forma tranquila, deixou o eixo do amor, né? Onde você se ama e também ama o próximo. E até o contexto de cura, de reflexão, esse afastamento, para que tudo possa acontecer e você não tenha essa questão da culpa, de estar fazendo algo ali genuíno nessa questão de relação para preservar também a sua psique. Como é que você vai ajudar alguém se você vai estar colocando veneno no seu prato, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, se você tem mais dúvidas sobre isso. Ah, tem mais perguntas para a Ineida? Então segura mais um pouquinho, é um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. O papo está rolando, tá? E é amplo e a gente tem que falar disso. Tem que falar de família, tem que falar das pessoas, entender um pouquinho e ter empatia. Agora eu estou aqui, quero parar um pouquinho a sua atenção, tá? Você que é anjo da esperança, você que faz o seu cadastro aqui na Escola Bíblica. Eu comentei no início que a gente tem todo um respeito com os seus dados, inclusive existe uma lei de dados no qual a Novo Tempo cumpre, né? Está sempre na risca. Que lei é essa? Por exemplo, você que liga para o Anjo da Esperança, como nós temos um cuidado com os seus dados, a gente só pode, por exemplo, enviar o boleto para a sua casa se você nos autorizar. Existe uma autorização. Mas Cris tem que assinar alguma coisa. Não, a nossa atendente, você aceita, ela vai ler um termo para você e a partir disso a gente consegue, por exemplo, enviar os brindes no seu aniversário. Tem aniversário, né? Anjos da Esperança lembra do seu aniversário, manda presente e tal. Mas a gente não pode mandar esse presente se você não concordar. Cris, o que eu tenho que fazer então? Ah, eu também sou da Escola Bíblica. Eu gostaria que autorizar os meus dados para, por exemplo, nós enviarmos uma revista para a sua casa. Então tem que autorizar também. Vamos fazer o seguinte? Liga para o Anjos. É? Zero operadora 12, 21, 27, 30, 30. Zero operadora 12, 21, 27, 30, 30. O que eu faço? Olha, eu estava falando com o Cris agora na TV Novo Tempo, ele falou que eu tenho que autorizar os meus dados aí. Aí a nossa atendente do Anjos vai te explicar certinho. Você disse, não, eu aceito. Pronto. A partir disso, você pode receber aí o seu boleto na sua casa e tal. Cris, como que eu sei? Ligando, você liga agora, você que é anjo da esperança. Ô, isso. Ô, querido, está terminando a louça agora? Que bonito, hein? Lava uma louça. Quanto tempo você não quebra um prato? Lá em casa é um por semana. Já tem até a data para comprar. Tudo você calculando e tal. Aí quando não tem ninguém que está comendo já na tigela, né? Mas está lavando essa louça agora? Seca essa mão. Ah, vai marcar, então liga, tá? Terminando essa louça, por favor, porque a gente quer mandar os boletos para a sua casa, quer mandar os presentes. E é claro que a Novo Tempo quer cumprir a lei na questão de dados. Em todos os nossos setores, como sempre a Novo Tempo faz. Que coisa, hein? Cris, repete o telefone do Anjos. 0, operadora 12. 21, 27. 30, 30. Essa é a lei de proteção de dados, onde a Novo Tempo tem a honra de cumprir. Tudo certo? Ah, vai receber o seu boleto certinho. Ah, de repente não chegou o seu boleto. Você já assinou o negócio dos dados? Já autorizou? Então é hoje o tempo, tá? Ó, 0, operadora 12. 21, 27. 30, 30, Novo Tempo. Sempre cumprindo tudo que é certinho. E valorizando o que é você. Você que manda aqui na CTV. Obrigado, viu? Sou o Anjo. Sou o Novo Tempo. Muito legal essa transparência que nós temos aqui. Muito bom. Na Rede Novo Tempo. Seja na Escola Bíblica, no Anjos da Esperança. E como Rede de Novo Tempo de Comunicação, seguindo todas as normas que a gente tem que cumprir, né? E é pra ficar tranquilo. Fica tranquilo que aqui a gente leva tudo com seriedade e profissionalismo, viu? Bora lá então. Abrir a nossa sala de conversa pra você sentar e falar, abrir o coração, colocar aqui as suas alternativas na mesa. Bora lá. Vamos, vamos, que a gente adora um bate-papo. Na tela, Jefferson Luiz chegando aí, pastor. Olha lá. Sou muito tímido, por isso acabo ficando mais fechado. Acabo transparecendo que eu sou sem sal. Gostaria de saber se a pessoa que é tímida pode ser considerada sem sal também. Jefferson Luiz, ser sem sal, a gente até comentou antes, parte muito do que a gente sente, não pelo que os outros estão nos julgando. Inclusive, dentro da psicologia, nós não consideramos a pessoa tímida sem sal. Dentro da psicologia, a gente nem considera que seja sem sal alguém. Agora, se a sua timidez, né? Se a timidez do Jefferson tá incomodando ou de alguma outra pessoa que a gente conhece, a gente precisa, assim, se tá incomodando, busca ajuda pra superar essa timidez. Tenta encontrar uma alternativa, um caminho. Se tá te incomodando. Mas se não está te incomodando, pode ficar tranquilo. A gente precisa ter muito claro pra gente o seguinte, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores. Se a nossa timidez não fere os nossos princípios, não há problema nenhum. Agora, pode ferir os meus princípios, eu ter que ser muito extrovertida pra agradar os outros. Para os meus princípios isso fere. Então, não é, não tem nada de grave, a não ser que haja prejuízo. Prejuízo de trabalho, prejuízo de relacionamentos, aí sim. Do contrário, timidez não é problema. Queria dar uma sugestão de livro, não sei se a Anílha conhece, Poder dos Quietos, de Susan Cain. Acho que é um livro bem interessante. Também tem um videozinho dela do TED no YouTube, que vale a pena assistir. É muito legal, é exatamente nesse tipo de abordagem aqui, que é uma pessoa mais introvertida e que apresenta ali a forma como ela lidou, os valores e a sua... Uma pessoa que se tornou extremamente eficiente, ela compartilha a experiência do avô, que foi um rabino durante 62 anos e que era uma pessoa extremamente introvertida. É bem legal, eu sugiro para ele aí, acho que vai valer a pena. Título novamente, pastor, o título? O Poder dos Quietos, Susan Cain. Sim, até porque essas pessoas que são mais introvertidas, elas não têm menos capacidade. Pelo contrário, elas podem na quietude delas e no silêncio delas, estarem realizando muito mais. Porque no que a gente acredita? A gente acredita que cada um tem algumas habilidades diferentes das outras pessoas. E dentro do que eu sei fazer, eu posso me destacar, mas eu não preciso disso, não preciso estar falando em público obrigatoriamente, eu não canto. Então, eu não preciso disso para estar aparecendo. Então, ser tímido, ser retraído. Eu lembrei agora da Ana que mencionou a mãe dela. A mãe dela por trás dos bastidores monta um chá de bebê, monta um evento, monta uma festa. E, no entanto, é reservada. Então, para a pessoa que estava perguntando, o Jefferson Luiz, não há problema nenhum em ser tímido. Tem a ver com a sua personalidade, com a forma como você encara e enxerga a vida e está tudo bem. O importante é saber que também esses prejuízos, as possibilidades de prejuízo, não podem ser prejuízos daquilo que é uma falsa percepção do meio também, né? Que eu acho que é muito perigoso você achar que, olha, eu acho que eu vou conseguir uma promoção se eu for mais introvertido. Qual é a sua visão do meio? Será que ela é real para que você, para que valha essa mudança de caminhos e percepção? Tem que pesar, tem que pesar. Colocar os valores ali na balança. Porque essa questão do tímido, o que é prejuízo, não é? Além de uma promoção, é prejuízo na questão de eu consigo produzir, mesmo sendo tímido? Tudo bem. Eu consigo ter contatos sociais que eu não me sinto isolado? Tudo bem. Eu consigo com a minha família ter diálogo equilibrado? Tudo bem. Agora, foi aquilo que você falou. Talvez, por exemplo, ele pode ter uma, dentro da área profissional, vai requerer dele uma posição, uma apresentação, por exemplo, por uma equipe. Aí é legal o que você falou. Ele trabalhar isso para que isso não interrompa o processo de crescimento. Porque existe a timidez que é apenas por introversão. Agora, existe algo mais aí junto com a timidez, que seria o quê? Eu tenho pavor de público. Aí não é a timidez, porque pavor de público é específico. Se eu for apresentar algo, eu vou ficar transpirando e eu vou gaguejar. Não é a timidez. É a dificuldade de encarar um público. É diferente. Então, é importante distinguir isso também. Jefferson, se você fica com a mão suada ou fria, queria dizer para você que eu também, tá? E a boca dá uma secadinha também. Então, se é isso, fica suado. A água é do lado. É, exatamente. E pronto, vai resolvendo. Aquela copinha de água sábado, você viu, Carol? Aquele copinho de água ali, sábado. É verdade, verdade. Era para dar uma alivinha. Uma aguinha, depois você pega um lencinho na enxugadinha. Acabou, vai lidando, né? Está com medo, às vezes? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É isso aí. Vai com medo mesmo. Bora. Você pega Mike Tyson. Eu não estou falando apologia ao boxe. Estou falando uma questão... Eu pensei, rapaz, a pessoa que entrava no ringue com o Mike Tyson, devia ter um medo muito. Aí, uma reportagem falava que ele tinha medo quando subia no ringue. Então, você vê a questão, é como você lida com isso. E aos poucos, dando os primeiros passos. E às vezes, quando você é tímido, os primeiros passos doem. Mas aí, você vai aprendendo com a dor, vai aprendendo confiança. E busca ajuda em Deus, busca ajuda psicológica também, se necessário. Está tudo bem para você encontrar o que a gente chama de plenitude. Mas, Eneida, o nosso programa, ele fica assim, recheado. Você vai fazendo... E você temperou de uma maneira aqui o nosso programa, com maestria como sempre. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu acho que vale a gente sempre lembrar para as pessoas, assim, O autoconhecimento é essencial, a autoestima é essencial. Vale lembrar que as suas características pessoais têm valor. Que se o medo está te impedindo de fazer alguma coisa, tente superar o medo. Porque medo não é característica de personalidade. Não é. Medo é algo que nos impede de viver. Então, a gente precisa pensar assim. E ser introvertido não quer dizer que a pessoa é amarga e infeliz. Ela pode estar fazendo festa dentro dela, só não quer comemorar com um grupo. Boa, está na lojinha. Acabou. Entendeu? Pensa. Estilo pandemia. Entendeu? Uma pessoa assim que é ali, ó. Poucos amigos ali, luz de máscara, tranquilidade. Estilo pandemia. Pessoal que já vieram aí para esse momento que a gente está vivendo. Obrigada, Eneida, mais uma vez. E você sabe que o nosso programa não acaba assim. Nós sempre terminamos com uma mensagem especial da palavra de Deus para você. É isso para você. Isso mesmo. Eneida, que Deus continue te abençoando. Como nós fomos abençoados aqui hoje à tarde. Eu vim com uma coisa e então vou falar outra. Você gosta de cozinhar, Cris? Olha, eu gosto de comer, pastor. Você gosta de comer, é verdade. É a esposa que gosta de cozinhar. Cozinhar? Não, não. Se gira. Não. Eneida. Eu gosto, só sei que não cozinhar também. É? Eu tenho me aventurado nos últimos anos. Namorada, a Carol cozinha. É? Cozinha. Nelson? É um requisito, porque se um não cozinha, não pode ser. Não pode ter. Então, vamos marcar aquele encontro que o Nelson vai cozinhar. Vamos validar, né, pastor? Eu tenho me aventurado. Gosto de comprar um tempero, viu? Gosto de comprar um tempero e arriscar. Um temperinho aqui, uma coisinha diferente, pegar uma receitinha ali, na internet, e aí me arriscar. Às vezes, sai muito bem. Às vezes, não fica aquele jeito. Eu e você vivemos para sermos o tempero. E o mais famoso, aquele que dá pitadinha, você conhece. Ele já foi pedra preciosa. Referência bíblica para o que nós devemos ser, onde nós estamos. Você conhece. Jesus disse essas palavras, está em Mateus capítulo 5, verso 13. Eu e você vivemos para temperar a vida das pessoas. Por isso, tem que ser na dose certa, na medida certa. E quem me dá essa dose certa e essa medida certa? Às vezes, eu preciso da ajuda de um profissional e está tudo certo. Busque. Mas eu queria dizer para você que Jesus sempre procurou ser, à medida certa, clamando para o Pai. E o texto de Lucas capítulo 5, verso 16, diz que ele se retirava para lugares solitários e orava. Talvez eu e você precisamos buscar, na contemplação, a correta ação, o tempero certo. E o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu quero abrir o meu, para eu ser o sal na medida certa. Obrigada, pastor. É isso. Está chegando. Está chegando aqui o vídeo de saúde. Ali tem sal na medida certa, tem tempero na medida certa. Porque o cheiro, gente, o cheiro que sai daquele estúdio, eu vou te contar, viu? E hoje, nós vamos falar sobre a relação do sono com a obesidade. Gente, fiquei curiosa. Qual é essa relação? A Peru já está aí conectada com a gente? Olha, e estou super empolgada porque o assunto de hoje vai desvendar muitos mistérios por aí. Porque o sono está super relacionado, está intimamente relacionado com a obesidade, que é pandemia, que é um assunto de saúde pública. E a gente quer entender qual é a importância, qual é a regulação hormonal que acontece quando a gente dorme e também quando a gente deixa de dormir. Como é que isso fica bagunçado, proporcionando ou abrindo caminho para a obesidade. Além disso, o doutor César vai responder hoje aqui no Claramente, perguntas dos nossos telespectadores. E são perguntas bastante interessantes. E a receita está por conta desse bolo salgado de linguiça da Superbom. Receita chique por aqui, mas prática. Olha aí, gente. Um abraço para a turma da Superbom. E, Teru, é sempre fantástico. 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 E o nosso corredor aqui tem um cheiro que eu vou te dizer. Uma benção. Benção. A Arlete perfuma gostoso aqui, né? Teru, deixa eu aproveitar e perguntar para você. Você é uma pessoa acostumada a correr riscos? Gosta ou não? E aí? Eu acho que eu já fui mais, Carol. Hoje em dia eu estou um pouquinho mais. Será que tem a ver com a turidade? É isso. Para não chamar de outro nome, né, Cris? É, a barba já me diz alguma coisinha. Mas então tá. Um abraço, Teru. Um abraço. Até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. E amanhã você vai saber o que é correr riscos, hein? Acabou o programa. É isso. Amanhã a gente vai saltar de paraquedas. Dois anos do Entre Família amanhã, hein? Olha aí.